Pessoas que estão na internet estão dispostas a tudo pra qualquer coisa. E é, sejam muito bem-vindos ao cara que se machuca por views. Puta, o cara tem que ser muito burro. Fala povo, eu sou o tio Sonho, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô cansado, eu não quero falar muito, já é meio tarde. Eu só espero que vocês estejam bem, de boinha, sentado na sua cadeira gamer, na sua cama. E se prepara pra ver um cara que é vergonhinha, não é vergonhinha. Eu já vou me aposentar aqui da voz do Lo-Fi e bora pro tio Sonho do C-Acts. Bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Estão de boas? Eu sei que alguns de vocês devem falar, mano, não aguento mais essa qualidade merda do tio Sonho. Tá tudo pixelado, tudo bugado. Tem uma notícia pra vocês, mano. Tem uma notícia pra vocês, mano. Eu tenho uma notícia pra vocês. Aguarde os próximos episódios aí, os próximos vídeos. Porque além de doer o meu rim, qualidade vai ter, mano. Ai, tô com uns projetos muitos bons. Mas seguinte, tamo aqui pra ver mais pessoas vergonhosas na internet. Por que, tio Sonho? Porque é o seguinte. Eu tirei umas férias do canal e eu tô só gravando isso aqui pra postar, pra ter vídeo. Mas a partir de segunda-feira, se preparem, véi, pra uma nova fase. Enfim, muitos de vocês já devem conhecer esse... Jo-Nya-Go? É, esse cara, mano. É, mano, é esse cara aqui, ó. Jo-Nya-Go. O cara que se machuca por views, mano. 345 mil pessoas já fizeram um vídeo sobre ele? Sim. Só que, pra ser bem sincero, eu nunca parei pra chegar pra ver os vídeos, se são todos, se são a maioria. Então vamos ver, mano. Falou que ele é vergonha. Vamos ver. Nossa, quero rotar. Então, vambora se enrolar, se enrolação. Se prepara aí. Eu não sei se tem alguma coisa de nojento. Mas vambora, véi. Eu... Eu tô com medo. É só eu que tô escutando a madeira? A madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira. Detalhe, detalhe. Aqui embaixo tá aqui. A ação neste vídeo pode resultar em ferimentos graves. O TikTok, que você mesmo sabe porque você deixa público. Mas vamo... Não, vamo ver. A madeira, 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 a madeira. 3! 2! Porra é essa, mano? É sorvete? Olha a bagunça que tá na minha cama. Eu tô com uma puta vontade de deitar ali e chorar. Pra quê? Tá ligado? As pessoas veem isso e acham engraçado, mano. O cara tá desperdiçando sorvete. Eu nem sei se isso daqui é sorvete, mano. Desperdiçando essa merda e ainda se machucando. Influenciando pessoas a se machucarem também. Vai. Mano, isso aqui só foi o primeiro vídeo, véi. Por que eu tô tão bravo ainda? Deixa eu ver isso daqui, mano. Eu só tô clicando aleatório. Eu não tô clicando em nenhum. Se tiver outros piores, eu não sei. Desculpa, tá? A madeira, a madeira, a madeira. Porque ele fica falando a madeira, a madeira. A madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira. Isso foi muito fake, mano. Pra ser bem sincero. Porque não tem graça, velho. A madeira, a madeira, a madeira, a madeira, a madeira. Não tem graça, porque chega de mandar mensagem. Não tem graça, mano. 3, 2, 1, go. O chat, por que, mano? Ele tem 35 milhões de seguidores. 35 milhões, véi. Eu tenho 500 mil fazendo vídeo sério. Ele tem 35 milhões fazendo essa merda. Olha o pessoal do chat falando. Depois eu que sou autista. Mano, tu tem algum tipo de problema. Dá agonia só de ver. O mundo é uma merda. O que é isso? É outro sorvetinho? É outra parada do sorvete? Deixa eu ver. É outro vídeo igual, mano. Não, para, para. Stop. Vontade de enfiar essa câmera no... Pessoal, eu vi no chat falando. Você viu que ele curte mulheres? Ele curte muitas mulheres. Tipo, muitas mulheres. Deu para ver aí que, na grande maioria das vezes, ou ele chupa com o nariz alguma coisa, ou ele se machuca, ou ele faz besteira. Tipo, Ele só fala madeira e só faz vídeo assim, mano. Por que, japonês? Quer mais um? Você quer? Ou sei se você quer o último. Vamos ver o último. Vamos ver o último. É desse jeito que eu vou me despedindo. Coração bate até um pouco mais rápido, em vez de estar merda. Puta merda, viu? Me dá um abraço, eu preciso chorar, me dá. Agora que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais de boa, que eu bebi minha água e respirei um pouco, eu nem preciso dizer que o que esse cara faz é muito errado, né? Além dele influenciar outras crianças a fazerem o mesmo, o cara literalmente tá se machucando pra fazer um vídeo por causa de view, saca? E eu fico pensando até onde a humanidade vai, sabe? Só por isso, por um joinha, por visualização e coisa do tipo. Eu sei que uma parcela da culpa também é dos pais, por deixarem os filhos assistirem esses criadores de conteúdo, que faz tipo de coisa. Mas, pô, o cara dedicar todo o trabalho pra se machucar, postar na internet, pegar milhões e milhões de visualizações, ele também tem sua parcela de culpa, né? O cara quer ser visto, ele quer que outras pessoas se conheçam, ele fazendo esse tipo de coisa, pra que outras pessoas façam o mesmo. E isso é muito merda. Sem contar, é claro, que eu não posso deixar de falar do TikTok, sabe? Ele mesmo deixa o avisuzinho lá, que o conteúdo é violento e coisa do tipo, só que ainda assim deixa público, deixa lá pras pessoas verem, consumirem tranquilamente. Sinto que, porra, bloqueia, não deixa isso público e ponto final, sabe? O TikTok, ele tem tudo, mas tudo pra ultrapassar o YouTube. Porque, mano, vídeos em curto, é o futuro. A gente não tem tanto tempo, então, ver um vídeo em curto e ir pra baixo, é a coisa que todo mundo faz. Só que o TikTok, ainda assim, insiste em deixar muitas e muitas brechas, como essa, aparecerem e ficarem tranquilamente pelo aplicativo. Enfim, se tu tiver um filho, um sobrinho, um irmão, um primo, que acompanhar esse cara, ou acompanha coisas parecidas, fala pra ele que é errado, que machuca, e que a saúde, a vida, o bem-estar, tá em jogo, sabe? Que se machucar, não é engraçado, não é legal, e no final não compensa as views. Views nenhuma compra a sua saúde, saca? E é isso aí. O papo, ele é óbvio, mas infelizmente, muita gente não consegue colocar isso na cabeça. E antes que eu me esqueça, otário, e você, o que você acha sobre tudo isso? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Sobre crianças fazerem esse tipo de desafio? Enfim, sua opinião é muito importante aqui, e o pessoal gosta muito. Então manda um papo aí. Olha, eu acho que é meio óbvio que hoje em dia a maioria das crianças veem o TikTok. E realmente tem muito conteúdo legal por lá, só que também tem alguns criadores que fazem algumas coisas bem estranhas, tipo, esse cara aí. Eu tenho que ser sincero e falar que eu não faço a mínima ideia de como funcionam as restrições nesse aplicativo. Porém, se tiver, eu acredito que a maioria dos pais não fazem isso, até porque a maioria mal sabe o que é TikTok direito. Então, na minha opinião, a culpa é tanto dos pais que deixam os filhos usarem o aplicativo livremente, quanto dos criadores. Eu acho que um pouquinho mais dos criadores, né? Mas, enfim. A questão é que o TikTok pode ser sim uma boa plataforma, mas, sinceramente, eles têm muita coisa pra mudar e todo mundo consegue perceber isso só olhando os vídeos que o Sam faz sobre ele. Muito obrigado pela sua participação, mano. Mas, enfim, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram ou não, deixem embaixo nos comentários que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. É isso aí, mano. Eu já falei demais, tô cansado, vou dormir. Que preguiça, velho. Fui. Beijão.